Mamacitas, está perguntando para a Mamacita. Olha. A Mamacita, apesar da rejeição, você teve amor e acolhimento dos seus familiares e fãs. Em seu show, os Mamaciters estão demonstrando muito amor e acolhimento. Hoje, o que essas pessoas que não soltaram sua mão significam para você? A Fortaleza. Significam muito amor. Olha, o amor salva real. Porque eu estava num nível de amargura e reprovação comigo mesma tão grande que quando eu entrava nas redes e recebia amor e nos shows, eu falava, não, isso é lindo, isso é lindo, está tudo bem. Isso me fazia acreditar que eu não era um monstro. E assim eu não me tornei, sabe? Por isso que eu falo, gente, o amor salva. Ao invés de apontar, vem para cá. Essa experiência só me trouxe aprendizado. Hoje eu consigo discutir numa boa sem precisar. Por que? Não sei o quê. Não preciso devolver agressividade com agressividade. Eu posso simplesmente falar, ei, relaxa. Se ela não quer relaxar, eu vou embora. Ah, eu vou virar a cara e vou para lá. Mas antes de ir embora e cancelar o momento, eu prefiro trazer a pessoa para a luz. Eu vou até a página 3. Se na terceira ela não vem, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dela de continuar na escuridão. Então eu vou para lá. Eu não vou atacar ela porque ela me atacou. Porque às vezes o ataque dessa pessoa para mim não é nem comigo. É com ela mesma. Eu aprendi isso porque eu fui assim. Eu fui essa pessoa que atacou sem querer atacar. Eu estava já me atacando. Aí o que você faz no outro é o que você se trata. Por isso eu percebi que eu estava sem auto-amor. Fui para falar desse jeito com os colegas de confinamento. Estava podre por dentro. Então eu fui atrás de arrumar isso. E hoje eu consigo identificar. Quando a pessoa está com esse cheirinho de cólera, eu já chego já, ó. Cólera. Limpa, limpa, limpa. Vamos limpar da pessoa. Ah, por que não sei o que eu falei. Eu já estive aí. Ah, é verdade, né? Eu falo, eu estive aí. Vem para cá. Não é legal. Aí quando vem uns haters, às vezes comentam algumas coisas em umas lives. E falam, ah, por que você é isso? Aí uma vez eu estava em uma live e o menino falou, ah, vocês estão xingando a mamacita? Sai daqui. Eu falei, não, deixa, deixa. A pessoa está se expressando. Falei, é isso que você tem, meu bem. Volta para fora. Mas não reclame do que vai retornar depois. Você está sendo uma jaque para tombar. A pessoa parou de te enganar na hora. Ninguém quer ser uma jaque. Entendeu? Ninguém quer ser. Mas a pessoa me ataca porque eu fui jaque e já está sendo jaque. Para, amigo. Não está fazendo igual. Para. É. Ai, vem para a paz. Eu estou tão na paz. É isso. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet. Igual a mim que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.